Que nome de mim? Ô, Carona, onde eu coloco esse brinquedo lá? Ah, tá aqui, ó. Peguei aqui, eu vou fazer até aqui lá do brinquedo. Recortei! Recortei o carbo! Recortei! Rarião, Ana Clara, Aldo, na minha frente, o Davi! Acabou! Meu Deus, acabou a partida, foi tão fácil. Vou comprar aqui uma coisa. Olha, agora a gente vai jogar uma bolinha, sabe? Tem um monte de coisa lá, né? Tem um monte de coisa lá, seu, né, cara? Tô te gravando. Tô te gravando. Vai jogar o quê? Vai jogar o foot, vai? Tá! Mas aqui é... Não, ali! Eu vou também! Eu vou? Eu também. Eu vou no de cima. Primeiro. Eu sou, eu sou, eu sou o de baixo. O Arthur, Arthur, você tá de próximo. Tá de próximo! Tá de próximo! Eu falei primeiro, não falei? Mas eu quero ficar em baixo, melhor. Tá bom? Mas eu vou de baixo! Olha lá. Ó, gente, já com licença. Carol, você pode ir agora aqui? Carol, você pode ir agora aqui? Não, deixa desligar. Quem também tá pra cá? Não, não tá aqui pra mim. Não, eu tô mostrando você. E a roupa do poder? Não, eu tô mostrando você. Ó, só que é isso! Eu vou, traço aqui! Eu vou, traço aqui! Não, eu vou, traço aqui! Carol, Carol! Caraca! Vou pôr, vou pôr, vou pôr! É, vou pôr! Carol! É, vou pôr! Olha o risco que eu fiz, olha o risco! Eco! E sai aí! Tá preparado aí? Tô preparado, Felipe! Ai! Ah! Ah! Olha! Bolacha, Felipe! Olha a trola! Opa! Opa! Ih, tia! Ih, tia! Ih, tia! Ih, tia! Tá na bola, Lu! Meu arroba tá no dedo! Cara, tu morra é da bola! Oh, que raiva! Não, não, não.